Mãe, não precisa me olhar assim. Não é minha, eu já disse. Eu não sou idiota, Gisele. Ah, mãe, ser irmão agora não. Vamos tipo Valé, eu já até tô com vontade de fazer aula. Eu me mato pra cuidar da sua saúde. Meu Deus do céu. Por isso que você não emagrece. Mais salada, tomate e alface que você coma. Eu falei com o seu pediatra. Eu falei com o nutricionista. Todos aplaudem os cuidados que eu tenho com você. Todos dizem que se todas as mães fizessem a mesma coisa, as crianças seriam muito mais saudáveis, não seriam obesas, que é o grande mal do século. Eu deixo de fazer coisas pra mim, Gisele. Coisas que eu gosto, como ir ao cinema, ir ao teatro com seu pai. Deixo de me cuidar. Não vou a ginástica, não vou a ioga. Faz duas semanas que eu preciso fazer a limpeza de pele. Só pra ir ao supermercado, pra comprar as frutas e os legumes que fazem bem pra sua saúde. Eu não mando a empregada, como faz a maioria das mães, não. Eu mesma vou. E eu escolho um por um. Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. É assim que você tá se preparando pra dançar pros pais? Hein? Peraí. Seu pai sabe que você tem tudo isso aqui? Ei, mas vocês nem me esperaram pra começar a farra, hein? Ah, eu bem que queria esperar, mas você conhece a marca, né? Ah, um dia lindo desses, imagina. Não dá pra perder tempo. Depois desse sol bom, acaba, pronto. Começa o horário de risco, a gente tem que sair. Meninas, essa aqui é a Ananda, a minha mais nova amiga de infância. Nos conhecemos em Amsterdã e ela também tá grávida. Não diga-te. Nem dá pra perceber. É isso mesmo, ela está mais grávida do que eu. Dois meses mais e de gêmeos. A Olivia se encanta muito fácil por qualquer pessoa. Mal conhece a garota? Tá com ciúme, hein? Eu, hein? Ciúmes de quê? Ah, eu só acho que amizade é uma coisa que se faz com o tempo. Não acontece assim, de repente. Vamos lá, chega de papo. Nanda e Olivia entrando na piscina. Vamos lá. Vocês, meninas, não se animam? É ótimo pra tonificar os músculos. Opa, a gente pode participar? Claro, meninas. A atividade física na água é excelente. Até para os homens. Gustavo, não se anima, não? Não, não. Eu agradeço, mas dispenso. É que minha gravidez é muito recente, sabe? Vamos lá? É que é uma delícia. Eu sei. Sandra, eu... Posso assim te fazer um elogio sincero? Olha, assim, o menor interesse. Elogio pode fazer sempre. É, olha que você ficou uma mulher muito linda. Sabe? Dessas de fechar o comércio, como dizem por aí. Nossa, Gustavo, que bacana você dizer isso. Obrigada. Você não se anima, Sandra? Dá lá. Então eu vou botar o meu biquíni. Atenção, menina. Vamos lá, se concentra. Chega do social. Eu tive filho há pouco tempo também. Aquele menino lindo que está aqui. Ai, que doido. Ai, esses exercícios são ótimos para a gente voltar à forma depois do parque. É verdade. Ai, se eu pudesse, eu vivia dentro de uma piscina. Eu acho uma delícia. É de vinho. Atenção, vocês duas lá no final, batendo perninha. Vamos. Atenção. 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 Legenda Adriana Zanotto